Vamos lá, para não fugir do tema, então aí eu vou dar um minutinho para cada um, porque o Meirelles, ele defendeu uma reforma administrativa para bancar o auxílio. Vai, ô diretor, o vídeo 1, pode rodar aí, por favor. Temos aí um problema de orçamento, tem que ser ajustado isso, para começar. E vai para uma série de outras coisas. Tem que se fazer aquilo que o mercado chama de waiver, eu chamo de excepcionalidade. O que é uma excepcionalidade? É uma licença que o Congresso Nacional dá, através do Emenda Constitucional, para se gastar acima daquilo que está aprovado. Até aí, tudo bem, é absolutamente necessário. O que se precisa aqui olhar com atenção, com cuidado, é o fato de que a licença para gastar precisa ter limite. Muito bem, aí a fala do Meirelles. Vamos na carona, então, porque é o mesmo tema. O vídeo 2, ô diretor, os deputados aí divergindo sobre a PEC da transição. Pode rodar. A PEC da transição é mais uma irresponsabilidade fiscal que vai ser mandada à conta para a sociedade brasileira. Eu já venho dizendo isso há muito tempo. Quando você endivida o Brasil para poder viabilizar esse tipo de política insustentável e criando, emitindo títulos e dando direito ao governo fazer esse endividamento, essa conta vai ser mandada para as próximas gerações. Com o atual sistema tributário, que é regressivo, e que no final das contas vai ser pago por impostos pagos pelos brasileiros, essa conta vai ser paga pelos mais pobres novamente. Então, é dar com uma mão e tirar com outra. Literalmente é isso que vai acontecer. E dando um sinal muito ruim ao mercado de que não se respeita a responsabilidade fiscal, no sentido de que se tem toda a forma de abertura, gaste quanto quer, não vai procurar onde é a origem disso. E vamos lembrar que o PT, apesar de ter falado durante a campanha de que faria isso, e todo mundo devia acreditar que ele faria isso, ele não afirmou de onde viriam os recursos para isso. Muito bem. Vamos na carona aí com o deputado de esquerda, que é o Paulo Pimenta, que é lá do Rio Grande do Sul, lá da minha terra, e esse é petista de carteirinha, né? Pode rodar o vídeo dele também. Não só é viável, como ela é necessária. O orçamento previsto para o ano que vem, o orçamento que o Bolsonaro encaminhou ao Congresso, tem 1,6 bilhões a menos para a farmácia popular. Tem 7,5 bilhões a menos para hospitais de saúde básica. Não tem dinheiro para a saúde indígena. Não tem dinheiro para o Plano Nacional de Vacinações Obrigatórias, vacinas obrigatórias. Tem 3,5 bilhões a menos para as universidades. Não tem dinheiro para a merenda escolar. Não tem dinheiro para transporte escolar. Não tem nenhum centavo para a habitação. Qual desses itens pode ficar fora do orçamento? O presidente Lula e o próprio Bolsonaro assumiram durante a campanha eleitoral o compromisso do auxílio emergencial um Bolsa Família de R$ 600. Nós temos hoje 21,6 milhões de famílias que recebem esse auxílio. 33 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. É possível deixar isso fora do orçamento? Muito bem. Chico Holanda, responde para o Paulo Pimenta aí. O que deixa fora do orçamento? Primeiro, é uma coisa até complicada de comentar porque sem você ter orçamento, primeiro, eu não acredito. Porque, como eu afirmei no bloco passado, a arrecadação do Brasil tem aumentado ano a ano, batido o recorde. Como é que ele vem afirmar que não tem recurso suficiente? Então, em primeiro lugar, é isso aí. Porque, sem você ver a peça dessa proposta orçamentária, é difícil. Mas eu não tenho dúvida de afirmar que ele não está falando a verdade. Outra coisa, ou tem verdade, dizer que tem 33 milhões de brasileiros passando fome, outra grande mentira. Não existe 33 milhões de brasileiros passando fome. Possa ser que tenha dificuldade alimentar, mas nunca o Brasil esteve, reduziu tanto as pessoas mais miseráveis nesse país. Isso não sou eu que estou falando, é dados. Pegue lá o dado que saiu agora, que vai estar lá a redução. Nós temos hoje algo em torno de 9 milhões de brasileiros empregados. Por exemplo, o PT, quando a Dilma entregou, tinha 14 milhões. Então, essa história está mal contada. Ou seja, estão querendo que abram os cofres para poder gastar além do que já vão gastar. Ou seja, o PT, como sempre, é o PT. Um outro ponto aqui, que agora há pouco o nosso ex-senador Milano falou, eles querem pagar as dívidas bancárias. Dívidas bancárias sempre foram pagas. Não é de hoje, não vai ser agora que não vai ser paga. Sempre foi paga. E essa história de quebrar o teto para depois o país entrar na hiperinflação, para ser desacreditado, para não ter mais investimento, aí não vai pagar nem banco, não vai ter orçamento para nada. Nós estaremos no caminho da Venezuela. Buiu, e aí? Isso é coisa da cabeça da esquerda, esses dados, esses números aí, como apresentou o deputado Paulo Pimenta lá do Sul? Quando eu vejo o Meirelles falando, quando eu ouço os deputados que estão afinados com esse orçamento, que já souberam o orçamento, eu não posso acreditar em nada do que eu ouvi agora. Eu tenho que partir da premissa que eles que estão envolvidos com essas coisas, que sabem, eu não tenho autoridade nenhuma, quem sou eu, para poder comentar algo que o Meirelles e que esses caras que estão na linha de frente comentaram. Então, eu vou me abster aqui, para não falar bobagem, para não falar esse monte de asneira, esse monte de besteira que a gente ouve por aí. Agora, eu quero falar o seguinte, é necessário que o país volte a reindustrializar para poder gerar emprego. Isso é um absurdo. O Brasil não constrói máscara. Máscara tem que vir da China. O Brasil não consegue fazer luvas, latex, tem que vir da China. O Brasil não consegue fazer camisa, tem que vir da China. O Zezin que compra dos Estados Unidos de vez em quando. Mas o polio têxtil que nós tínhamos de Santa Catarina, que era um dos maiores do mundo, acabou. O polio calçadista que nós tínhamos em Franca, que era o maior do mundo, acabou. No Rio Grande do Sul, Florianópolis, com malhas, malharia, Santa Catarina, acabou. Quer dizer, acabou tudo nesse país e a gente vê o povo falando um monte de besteira, um monte de asneira, sem pugnar para que o Brasil tenha que voltar à produção. Gerar emprego, mas com trabalho. Que commodities, com soja, com boi, não vai resolver. Ricardo, vai faltar dinheiro para atender toda a demanda do país ou não? Eu não tive acesso a esses dados. O PT é especialista em deturpar informações. Então, eu não posso dizer que o que ele falou tem veracidade, porque eu não tive acesso. Mas falácias é algo que o PT é especialista. E volto a dizer, a política do PT é de gastar. Eles querem gastar esse limite, esse teto de gasto. Não foi criado de forma leviana, teve um propósito. impor limites. Ninguém pode chegar e dar um cheque em branco e falar, gasta à vontade. Porque as consequências, elas virão. Então, se não tiver, se não respeitar esse teto de gasto, ah, não, vai ultrapassar, vai precisar manter aquele auxílio de 600 reais, que foi uma promessa de campanha, tanto do Lula, como do Bolsonaro. Agravado ainda mais o do Lula, porque ele prometeu mais 150 reais por cada filho, até seis anos de idade. Então, agora eles estão tentando, estão se rebolando para ver de onde vai sair o dinheiro. É fácil você chegar numa campanha eleitoral e prometer. Aí, depois que você é eleito, agora não sei, vamos tentar ultrapassar, furar o teto de gasto para cumprir as promessas de campanha. Então, isso não deu certo no passado. Eu concordo com o Chico Holanda. esse número de famílias, de pessoas passando fome, não condiz com a realidade. A Dilma entregou o país com 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Esse número hoje não chega a 30 milhões. Então, tudo que foi feito durante o governo Bolsonaro só melhorou esses indicativos. Então, o Lula, ele não tem o que falar, não tem o que fazer, se não querer explorar mais uma vez o povo brasileiro com esses valores que a gente sabe que ele pretende fazer. Amiro, sua vez. Olha, em primeiro lugar, nós tivemos ali duas falas do Meirelles e do deputado de São Paulo. Isso é conversa de banqueiro. Eu já estou... Eu acho o seguinte, os bancos já ganharam tanto, não precisa continuar ganhando estar na hora desse pagar um pouquinho, não é, senador? Eu meteria aí, porque um país como o Brasil não pode ser só um programa social. Nós temos que buscar recursos na justiça tributária. Quem tem mais, paga mais. Essa história que quem tem mais não paga nada, isso não pode acontecer. Eu, na Previdência Social, as grandes empresas brasileiras não pagavam a Previdência. Todo mundo devendo. E não pagam até hoje. Sim, no meu tempo, eu tinha esse retrato real. Então, quer dizer, eu não quero aqui traçar um libelo contra as grandes empresas, mas nós temos que pensar um pouco na justiça social, na justiça tributária. Quer dizer, é a hora de começar a mudar a cara do Brasil. E é claro que nós temos que realizar um sistema tributário mais justo. por que não tributar as grandes fortunas? Por que eles barram cada vez que chegam lá? Quer dizer, porque tem aí essa bancada que vocês viram. Essa bancada que são alimentados pelos bancos, financiados pelos bancos e defendem essas teses. São empregados dos bancos, não são representantes do povo brasileiro. Meus amigos, eu queria apenas para terminar, eu sei que sistemas são longos, não são fáceis de você abordar, não são fáceis de abordar. E uma abordagem assim se torna perfunctória e libiana até. Mas, para terminar, eu quero dizer, olha, o governo vai ter que buscar soluções de longo prazo, tem que jogar programas capazes de alavancar recursos e realizar o desenvolvimento do país fora, daí será um fracasso. Qualquer governo que vier será um fracasso. O que eu não vejo nenhum no governo que passou, projetos estruturantes. O que nós vemos as emendas que engoliram no orçamento secreto aquilo que seriam os investimentos programados pelo governo. Ponto. Zezinho, sua vez. Olha, gente, eu quero dizer o seguinte, eu vou pedir perdão por Buiu. Buiu, ele ultimamente, ele está surfando na ronda das mídias sociais, ele está surfando aqui no programa, ele não sabe o que diz, porque é o seguinte... Alimentado pelas bobagens que você fala, Zezinho. mas peraí, deixa eu terminar. Alimentado pelas bobagens que você fala. Não, mas peraí, ele não sabe... E diz uma coisa, vocês estão me deixando famosos, meus clientes estão aumentando. Ah, eu sei. Então, ele já chegou aqui nesse programa, sabe, foi que ele já teve a proeza de falar, olha, o auxílio não tem que ser R$ 400. Tem que ser R$ 1.200. Tem que ser R$ 1.200. Mas ele não sabe de onde é que vai tirar o dinheiro e como fazer. Mas os homens que estão lá em cima têm a obrigação de saber. Aí fica difícil, eu vou deixar o Buiu só falar. o Buiu, eu estou com o tempo estourado. Perdoe ele verdadeiramente, ele não sabe o que diz. Mas vamos lá. Você citou meu nome, você quer debater comigo, então. Você acha que eu vou... Bora, Zezinho, vambora, Zezinho. Você acha que eu vou ouvir você ficar calado? Ô, diretor, corta aí o microfone do Buiu. Vamos lá, Zezinho, concluir. Então, eu vou concluir, Cícero. Então, o que a gente tem que ver as falas é o Meirelles está correto, ele tinha tudo para ser ministro, praticamente ele já, quando ele vai e enfrenta esse tema que é do ajuste fiscal que foi lá no governo Temer, que arrumou o Brasil, entregou o Brasil arrumado e agora quer fazer o que fizeram com a Dilma, que foi um desastre, um governo fracassado que a gente viu o que é que deu. Olha o que nós sabemos hoje, o país está arrumado. Então, Buiu, vamos ter responsabilidade com o debate público e com as pessoas que estão nos assistindo. Muito bem. Seguimos aqui com o programa. Rapaz, esse Zezinho, o que esse Zezinho gosta dessa Dilma? Ele não consegue, ele não consegue ficar sem falar. E agora arrumou um aliado aqui, que é o Frota também. Eles lembram da Dilma, vocês têm uma paixão para essa Dilma. Vocês vão ver muito a Dilma agora no governo Lula, que ela está aparecendo. Enfim, ela vai estar por aí. Renan, sua vez, vamos lá, Renan, que eu preciso chamar um intervalo. O diretor já está me buzinando aqui no ouvido. Vamos lá. Então, Cícero, a questão da justiça social, a Milanda aqui é muito experiente, ele sabe muito do que falar, mais justiça social é você estabelecer que se você assume dívidas, você tem a condição de pagá-la. Você não pode estabelecer dívidas até o momento... Se rola as dívidas, se rola. se você endividar até a sua capacidade de pagamento, você não vai ter capacidade de pagamento, depois você vai ter que abrir crédito sobre o crédito. Daqui a pouco... Porque o povo quer rolar dívida, quer ter crédito só. Sim, é. Mas a questão é essa, você tornar o governo mais efetivo... devendo esse absurdo. É, mas se você torna o governo mais efetivo, o governo mais centrado no objetivo, o problema é que a gente não viveu um plano de país, a gente viveu um plano de poder nos últimos anos. Isso não se exclui nem o governo petista, nem agora o governo do atual presidente. Então, o problema é que a gente não tem um projeto de país, não tem definido como que o país vai seguir, como que o país vai avançar, como vamos nos industrializar, como vamos fazer frente à China, porque a China está aí com os semicondutores, com a robótica, com a inteligência artificial e o Brasil está ficando para trás. Essa é a verdade. Você vê redes sociais, saíram aí na atualidade, TikTok, que é chinês, você tem redes sociais, Facebook, americanos, e você não tem nada, você não tem uma alternativa brasileira, você não tem incentivo para trabalhar. E as mentes que pensam no Brasil vão para fora. Então, é isso que é importante, a gente ressaltar que a gente tem que ter um plano de país e não um plano de poder. e não tem nada... Obrigado.